Meus amores, tô com a mesma roupa do dia anterior, que vocês vão ver, mas é porque eu vou dar continuidade na faxina aqui na cozinha, tá? Que não deu pra poder terminar no outro vídeo. Aqui eu já tô pra lavar o banheiro, eu vou aplicar aqui um produto pra poder dar uma, pelo menos uma limpada mais ou menos, né? Aí aqui ó, já vou logo tirar e limpar aqui, se aqui é pra me guardar, que eu banhei do varal e coloquei aqui, né? Vou mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui hoje no quintal, só não gravei pra vocês. Olha só, gente, eu faxinei esse quintal hoje, carreguei um monte de coisa, tinha uma trequeira aqui, ó, nosso Deus. Aí aqui agora, só vou tirar esses dois negocinho daqui, vou tirar a churrasqueira daqui também, né? Como vocês viram no vídeo anterior, eu dei uma limpadinha aqui mais ou menos, isso aqui é coisa, é tranqueira? Olha só, aquele é tranqueira que eu coloquei aqui e eu estendi, gente, roupa, olha só, o tanto de roupa que tá aqui na coberta, né? Olha só. Aí aqui eu não tenho muito o que fazer, porque tá chovendo, tá tempo de chuva, então fica assim, ó, barro, depois eu vou soltar uma... Vou ver o que que eu faço aqui, mas não tenho muito o que fazer não, tá ventando muito. E aqui, como vocês viram no último vídeo, ó, tá limpinho, aí o cantinho da Nina que ela gosta, lá tem lugar lá dentro pra ela dormir, mas ela gosta de ficar aqui, ó. E é isso, graças a Deus, então tem que terminar, eu tenho que terminar, gente, lá dentro, bora lá. O mais importante praticamente, que vai ser a decoração tá aqui, mas lá dentro também vai ter que ser limpinho, que eu lá que vou fazer outras coisas também, né? E é isso, bora lá. Tá tempinho de chuva, aí eu coloquei aqui pra poder secar. Graças a Deus, achei que eu não ia conseguir limpar aqui assim, ó, mas eu consegui. Aí falta, gente, ó, eu limpar aqui, ó, meu Deus do céu, misericórdia, tem de piedade. Aí eu tenho que limpar aqui a lavanderia, aqui é os tapetes que eu vou usar depois, só que não hoje, eu vou usar só amanhã, porque tá chovendo. Pisa aqui fora, pisa lá dentro, é barro puro, aí eu vou colocar um novo paninho aqui, né? Vou lavar aqui, ó, o fogão. Então vai demorar, gente, agora é, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Agora já é, ó, 4h35, 4h37, quase 5h da tarde. Então eu vou terminar isso aqui só de noite. Gente, olha só quem chegou pra poder me ajudar. Dá um oi aqui no canal. Oi! Aí eu tô espregando o chão aqui enquanto eu tô limpando o chão aqui na cozinha. Aí ela cresceu, né? Eu aceitei. Ele não merece, a gente já pega e vai fazer. Aí ela lavou as vazias também, ó. Pensa a Deus. 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 Então, esses aqui, ó, eu que vou mexer, então eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui, ó, bem rapidinho Eu peguei dois copos, deixa eu ver o outro, aqui ó, peguei dois copos assim, ó, azul e rosa Lembrando, gente, que é a primeira vez, tô muito feliz É a primeira vez que acontece isso na minha vida, né, na daias, eu não tive a oportunidade de fazer nenhum tipo de chá E lembrando que eu tô fazendo, gente, um chá revelação com chá fralda, tá? Então, por isso que tá assim, dois copinhos e tudo eu peguei no azul e rosa, tá? No tradicional mesmo, que todo mundo já sabe, se for rosa é menina, se for azul é menino Enfim, peguei esse guardanapo aqui, que vai ser o bolo, né, que eu encomendei um bolo Colherzinha pra comer o bolo Aqui, gente, ó, esse pacotinho aqui vai ser pra colocar pipoca Né, esse aqui vai ser pra colocar o marshmallow Esse aqui vai ser, gente Ah, tá, pra colocar isso aqui, ó Aí já já eu mostro pra vocês, é um conezinho Aí eu peguei dois pra colocar o marshmallow, né Aí esse conezinho aqui, gente, eu vou colocar balinha Que vai ser essas balinhas aqui, ó Que eu vou colocar, né Aí eu peguei, ó, mamadeirinha Peguei rosa e azul Peguei tubetezinho Assim, ó, não muito, né, porque é o intuito, o intuito não é fazer muita coisa assim, não É, esses aqui, ó Que é rosa e azul também Peguei três pacotinho Desse aqui, ó Pra me fazer brigadeiro mole Porque aí coloca em cima da mesa, né, também Aí peguei as colherzinhas pra colocar aqui Esse negocinho aqui pra fazer lacinho Esses dois negocinhos aqui, gente, ó É que a minha amiga deu a sugestão de fazer cupcake, né Diz ela que é facinho de fazer Então eu peguei as duas forminhas Eu queria todo rosa, mas só tinha assim, tá bom Peguei pratinho, ó, azul Duas unidades azul e rosa Deu até dez unidades aqui, ó Aí dá vinte, trinta, quarenta unidades Eu não tô esperando muita gente Mais familiares e amigos Então não é muita gente, não Com o teu quarenta, creio que dá Se não der, não Aí tem esse aqui também Que depois eu vou partir o bolo Né, esse aqui vem Esse aqui também vem dez unidades Que vem vinte Aí qualquer coisinha também Eu coloco o bolo aqui também assim, ó Né Palitinho pra colocar os marshmallows Duas balinhas dessas É rosa Que eu já abri aqui, ó Rosa e azul É aquelas balinhas de coco Só que colorida Marshmallow Ó, dois pacotes E aqui, ó Balões Porque aí vai encher e vai colocar Em dois Aramezinha ali Vou mostrar pra vocês E o que sobrar vai fazer arco E aqui é suspiro Esse suspiro Eu vou ver o que eu faço com ele Vou ver onde que eu coloco Aí aqui, ó Aí aqui eu coloquei água Que aí eu vou molhar os palitinhos Aí fica mais fácil dos marshmallows Vou entrar Aí eu vou preparar aqui E vou gravar tudo pra vocês, né Eu vou lá buscar O negócio do balão Pra mostrar pra vocês Ó Eu peguei assim, ó Grande Deixa eu colocar aqui em cima da cama Dá pra vocês verem Assim, ó Grande Porque, tipo assim É uma coisa que eu posso guardar E fazer É, no aniversário da Yasmin, né Quando eu for fazer alguma coisa pra ela Então esse aqui eu posso guardar Aí eu vou colocar num plástico depois E vou guardar em cima do guardar roupa Porque aí não precisa jogar fora, né E é isso Bora lá Balão agora não Balão não vou encher agora, né Balão vai ser só no dia mesmo E esses aqui eu vou preparar já Aí aqui, gente Eu vou começar, né Eu vou começar pelo Vou começar pelo marshmallow Porque aí o saquinho já tá aqui Aí eu vou medir certinho, né Eu não sei falar, gente Preços Por quê? Questão de valores Eu fui mais, assim É... Lugares aleatórios, né Aí eu vou ver aqui com o palitinho Pra ver se vai dar certinho Vai dar certinho, ó Eu vou colocar três unidades Aí vai ficar assim, gente, ó Dentro do saquinho Aí eu vou Amarrar aqui Aí depois eu só corto aqui, ó Aí vai ficar assim Ai, que gracinha No control Push me, then you pull me back in Don't know if I can decipher How your mind works Yeah, you leave me wondering What it's like To fill your skin I will keep on trying till E aí 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 E aí